Música Aqui tem práticas restaurativas. A Escola Estadual José Ribamapestana, localizada na Avenida Palmeira de Andrade, 540 Nova Brasília, Santana, funciona em três turnos com 90 funcionários e 1.040 alunos. No período de 28 de abril a 1º de maio de 2016, a escola participou do curso de formação de facilitadores em práticas restaurativas na educação. Em outubro de 2016, foi implantado o Núcleo de Práticas Restaurativas na escola. Música Ah, falar de prática restaurativa é fácil. É porque fala de sentimentos. E de valores. E também fala de respeito. A prática restaurativa vem trazendo mudanças boas para a escola, para o nosso convívio dentro da sala de aula. E uma das principais mudanças é com relação ao trato que nós estamos tendo com os alunos, inclusive na resolução de conflitos e algumas coisas que nós estamos trabalhando aqui. As práticas restaurativas são utilizadas dentro de sala de aula, tanto na resolução de conflitos, quanto no próprio tratamento das pessoas. A escuta ativa é uma ferramenta muito importante para a gente poder entender o aluno. E quando a gente consegue entender o aluno, a gente acaba ganhando ele para a gente. E aí vem a questão do respeito e da convivência. Dentro de sala de aula, ela melhora muito. Dessa forma, as práticas, elas vêm trazendo mudanças para a escola, para o aluno principalmente. A questão do tratamento. Às vezes um tratamento que ele não recebe em casa, ele acaba recebendo de nós, professores, aqui dentro da escola. Eu estava triste e preocupada. E depois do acolhimento que me deram, percebi que eu não estava só. E isso me deixou mais aliviado. A receptividade, receber bem as pessoas, faz parte do contexto de prática restaurativa. Faz com que elas se sintam à vontade. E essas pequenas mudanças são importantes e influenciam muito. Bom dia! Bom dia, professor! A partir deste período, a escola passou por muitas mudanças, com um outro olhar. E uma nova iniciativa para a resolução de conflitos, através dos valores das práticas restaurativas. Essa nova metodologia nos proporcionou muitas mudanças positivas, que vêm sendo implementadas através do fortalecimento das redes, que são as parcerias de atendimento informal e formal. Eu participei de um círculo e foi uma experiência muito boa. E eu aprendi a valorizar a vida. E por isso eu sou capaz. O trabalho está dando certo. Tanto é que nós já estamos realizando nossas atividades fora do ambiente escolar. Eu sou o professor Anísio, diretor da Escola José Irmã Pestana. Estou aqui como gestor desde 2015. E a partir de 2016, a gente começou a trabalhar juntamente com o Ministério Público de Santana. A Prática Restaurativa no Ambiente Escolar. E em março de 2016, nós fizemos um curso, juntamente com nossos professores, de capacitação para que a Escola Pestana trabalhasse de forma organizada a prática restaurativa. E desde então, a escola vem trabalhando nesses moldes e fazendo com que os nossos alunos, nossos professores, comunidade, seja mais claro com relação aos problemas que nós enfrentamos dentro da escola. Problemas de violência, problemas de abandono escolar. Eu sou o cara, aluno da Escola Pestana. Em 2016, eu fui oferecido para a Escola Pestana. Eu fiz o curso de prática restaurativa. Eu fui oferecido para a Defensoria Pública também, para as escolas. No mesmo ano, em 2016, em dezembro, eu sofri um ataque de violência escolar. E isso resultou em ficar parapético três meses de cadeia de rodas sem poder me mexer. Com isso, eu recebi visitas de professores, meus colegas, colegas de classe. E isso me resultou muito. Isso foi muito bacana, assim, porque eu estava quase entrando numa depressão. Que eu não recebia só a visita da minha família, assim, ter o ambiente escolar. Eu não pude fazer quase nada, porque eu sentia falta. Estava quase terminando meus estudos já. Com isso, eu fiquei muito triste. Recebi ainda os meus professores tentando me incentivar a voltar para a escola. Mas eu estava sentindo muito naquela coisa. Eu estava me sentindo muito abatido por causa do fato que aconteceu. Eu não queria ainda mais conversar. Com isso, isso resultou muito em fatos para mim. Eu senti a raiva dele, ódio. Muito rancor. Até eu mesmo queria me vingar dele. Para ficar se bonda ali, ódio. Mas eu me lembrei do curso. Que falava que não buscarem a raiva. Que isso também ocorre que... Buscando a raiva... Isso resulta em muitos fatos. Buscar violência para mim mesmo, para ele. Para a família dele, para alguém próximo a mim. E me lembrei que meus professores me incentivavam muito. Falei com meus professores que eu queria voltar para a escola. Eu fui recebido com muito carinho aqui na escola no dia que eu voltei. Os aplausos. Choro. Emoçonei também. Para falar do curso, as práticas restaurativas foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu aprendi várias coisas. Que me resultou... Aprendizagem agora da minha vida. Que eu vou levar para toda a minha vida. Dessa forma, a escola José Ribamar Pestana vem trabalhando essa metodologia das práticas restaurativas. E aí vai um incentivo para as escolas que ainda não adotaram. Façam, porque o resultado é certo. Aprendizagem agora da minha vida.